Salve galera! Então esse é o segundo vídeo da série que eu tô abrindo pra falar um pouco sobre o meu processo, né, desse EP que eu lancei através da Prisma Tech. E hoje a gente vai falar especificamente então da segunda track, e eu vou aproveitar essa track pra falar um pouquinho mais sobre uma outra parte do meu processo criativo, que é a criação de melodias, né, o diálogo entre elas, e também a utilização, né, a interferência do mini-log no meu processo criativo. Vamos lá! Então uma das formas que eu encontrei de organizar o meu processo criativo foi de seguir o hábito, né, de criar vários projetos curtos, né, onde eu fico buscando um tema ou o elemento guia, algo que vai ser o elemento principal da track. Então eu abro um projeto, eu fico buscando esse tema, e quando eu encontro, eu fecho esse projeto, eu abro outro, encontro outro tema, e assim eu vou fazendo até eu ter várias possibilidades pra eu poder revisitar isso depois e escolher em qual deles trabalhar, né. E um desses temas, então, surgiu aqui no mini-log. Bom, então falando rapidamente, aqui a gente tem, né, a parte dos osciladores, eu posso mexer no pitch, né, no corpo da onda, aqui tem o mixer, então, né, os volumes dos osciladores, aqui eu posso adicionar um pouquinho de noise, a parte de filtro, ressonância, essa parte aqui dos parâmetros básicos, né, da onda, de ataque, decay, sustain, release, e essa parte aqui, que é a parte de LFO, que eu vou falar um pouquinho agora. Então eu vou deixar tocando aqui a base da track pra gente ouvir. E vou adicionar o tema. Então esse é o tema da track. Posso mexer aqui no cutoff. Posso adicionar um noise, né. Eu acho que a grande coisa que fez virar isso, de fato, um tema, né, com força, é justamente esse LFO aqui no pitch, né, que ele dá uma deslizada, uma deslizadinha pra baixo, né, a cada ataquezinho da nota, ele dá essa deslizada. Então eu vou mostrar como seria sem esse LFO, só pra gente ter uma ideia, ó. Vou tirar ele aqui. É basicamente, né, a nota reta, pra mim não soa muito interessante, né. Agora já com o LFO, parece que tem, parece que ganha uma vida, né. Então gera uma variação, né, que mantém a escala, mas também traz uma certa nóia, né, uma certa hipnose, justamente por estar criando uma deformidade naquilo que seria, né, o mais comum. Bom, agora a gente tem esse tema que tava tocando no Minilog, é já gravado em áudio. Aqui tá a linha MIDI dele, pra vocês conseguirem enxergar a melodia. E o que eu fiz depois disso foi criar um novo elemento, né, pra complementar esse tema. E foi de uma maneira bem matemática, na verdade. Eu abri um novo canal MIDI, e eu coloquei a nota Fá, onde o tema não tocava. Ou seja, onde tinha silêncio, eu coloquei som. Daí eu achei que soou bem, que soou legal, mas ainda tava um pouco comum, faltando alguma coisa. Então eu peguei algumas notas aleatórias, na hora, é claro, que eu fui testando até chegar num ponto legal, e eu substituí o Fá por Sol bemol. Trazendo aquele aspecto harmônico, então, que eu falei lá no primeiro vídeo, e que tá presente em todo o EP, né. O segundo grau da escala é diminuído em meio tom. No caso dessa track, que tá em Fá menor, o segundo grau da escala deveria ser Sol natural. Mas eu desci meio tom, então, transformando em Sol bemol. Bom, então vejam que, além de criar um complemento pro tema, eu também trago, com esse único elemento, uma proposta rítmica e uma proposta harmônica, né, que vai definir, que vai caracterizar toda essa atmosfera da track. E bom, aqui vocês perceberam, né, que eu uso o External Instrument pra enviar as notas MIDI pro Minilog. E basicamente o que o Minilog faz é reproduzir essa informação que eu escrevo dentro daquele timbre que eu escolhi lá no Minilog. E eu até gosto de iniciar experimentando sons, assim, com o ato de colocar as mãos, né, diretamente no Minilog, fazer uns acordos, né, pra ver o que que surge. Mas geralmente saem coisas muito comuns, assim, ou muito óbvias. Então eu acabo, na maioria das vezes, escrevendo no mouse mesmo, tentando buscar coisas que não são humanamente executáveis, digamos assim, ou que não são da lógica, né, de tocar um instrumento físico. E eu acho que eu faço isso justamente pra tentar driblar o óbvio, né, encontrar resultados, assim, mais inesperados, que me surpreendam e que eu acho que dessa maneira também vão surpreender a quem for ouvir. Então tá, galera, aqui eu vou encerrando o segundo vídeo da série. Espero que esteja sendo útil pra vocês. Pra mim tá sendo muito legal compartilhar um pouco do processo e também levar esse meu espaço aqui de criação pra dentro da casa de vocês. Se vocês curtiram, não esqueçam de mandar esse vídeo pra outras pessoas que possam se interessar ou que possam se identificar com o meu trabalho. Eu também fico à disposição pra responder mais uma vez qualquer dúvida nos comentários ou pode mandar também pra mim diretamente, não tem problema. E a gente se vê então na próxima semana, no próximo e último vídeo da série, onde eu vou estar falando sobre a terceira track e vou usar ela pra falar um pouquinho de harmonia. A gente se vê lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri